Mercado da bola, as curtinhas do Pimpim, vamos apurar! Flamengo faz proposta por Vidal. O volante Arturo Vidal teria recebido proposta oficial do Flamengo para defender a equipe ainda em 2022. O jogador estaria em negociações com a Inter de Milão para rescindir contrato, que inicialmente vai até junho de 2023. O volante brasileiro Fernandinho se despediu do Manchester City no último domingo, após título da Premier League. Ele deve ser o reforço do Atlético Paranaense, já que as negociações estão bem adiantadas. Os torcedores do Furacão têm invadido as redes sociais do volante, pedindo sua volta!